O trabalho artístico, na verdade, ele sempre foi muito tangente na minha vida. Porque tem esse entendimento que você não é a figura que representa o artista, né? E eu, como mulher negra, tenho essa representatividade ainda maior, porque a gente não encontra outras referências. Então a gente fica, será que esse é um caminho que eu posso seguir? Será que esse caminho serve pra mim? Será que eu vou ter que desbravar muita coisa e estar o tempo todo lutando pra estar nesse lugar de artista? Então, assim, entender isso durante todo esse processo de formativos, desde a época da escola, você tá ali desenhando, todo mundo elogia seu desenho, mas isso é uma profissão? Isso é possível, né? Como carreira? E é legal porque, assim, eu fui meio que... a arte meio que tangenciava a minha vida, né? Eu fui trabalhar com design, né? E aí eu trabalhava com atendimento ao público, trabalhava com criação de layout. E aí teve uma hora que a arte explodiu na minha vida. Não, ela veio de vez. Então ela virou o meu ganha-pão, virou a minha forma mesmo de... Minha carreira, né? E eu comecei a me entender como artista e ela deixou de ser uma coisa que tangenciava pra ser um foco principal. A minha trajetória de artista, ela tem várias nuances, né? Porque ela vai combinando com os processos educativos. E o meu pensar artístico, ele é muito pensar na coletividade, em prol das pessoas, em prol de trazer outras práticas pra que todos possam, né, contribuir de alguma forma com esses processos artísticos. Eu, apesar de ser daqui de Salvador, cresci em Lauro de Freitas e vi durante os anos, né? Me mudei pra lá quando criança e vi durante os anos a mata desaparecer, a rexinga desaparecer, né? E isso sempre me causou um incômodo pessoal muito grande porque esse crescimento urbano que se expandiu, né? Pela região metropolitana, ele tem tirado de nós diversas espécies que são muito importantes e relevantes e as pessoas não tratam os biomas que não são de floresta como biomas que precisam também de proteção ambiental, né? Entende que aquilo ali não é tão importante porque é rasteiro, porque entende que é mato, né? Não entende como um bioma e como os insetos compõem esse bioma de uma forma muito importante e relevante pra a própria biodiversidade como um todo. O projeto Bugs Imaginares vem realmente dessa questão, né? Ele surge com esse propósito de chamar atenção pro nosso bioma, de chamar atenção também pra importância dos insetos na nossa vida, né? E também entender que a natureza, ela não tá só pra nos servir, ela existe para além de nós. E principalmente pra destacar, né? A importância da gente coletar corretamente, né? Descartar corretamente o nosso lixo eletrônico, né? O lixo que a gente tem utilizado na produção das peças, ele não tem, né? Uma questão sobre a reciclagem, mas é pra ele ficar visível, pra você entender que é necessário, né? Descartar corretamente. No Brasil, só 3% do lixo eletrônico é descartado corretamente. Então, ter esse cuidado de descartar o lixo eletrônico, né? Visualizar o lixo eletrônico. E a gente tá também falando sobre outras coisas, né? Junto com esse processo. A gente fala da rexinga, a gente fala da biodiversidade, a gente fala dos insetos e a gente fala de uma tecnologia, né? De uma forma diferente do que a gente tá acostumado. A gente costuma ver a parte de fora, né? E agora a gente tá podendo ver como é que ela é por dentro. Estar na residência artística permite com que a gente tenha um foco específico num trabalho que a gente não costuma ter, porque a gente tá o tempo todo com mil tarefas ao mesmo tempo. E aí, quando a gente foca em uma coisa, a gente consegue desenvolver de uma forma muito mais saudável mesmo, né? É muito mais prazeroso estar em um ambiente onde você está exclusivamente pensando no seu fazer artístico. Isso foi de uma importância fundamental para o desenvolvimento do projeto como um todo, da partilha que o projeto teve também, porque o projeto, além do desenvolvimento das esculturas, ele também teve espaços de aprendizagem informais com estudantes de escolas públicas de Salvador e eles puderam participar dessa produção também. Então, foi esse momento de partilha que foi movimentado e criado pelo Goethe, foi fundamental também, né? Para que a gente possa entender e envolver todos esses estudantes nesse processo criativo e produtivo, para que eles também se vejam nesse lugar de produtores artísticos também, né? Não, olha que legal, eu posso fazer também, eu consegui construir também esse projeto. Então, abre portas para que eles pensem em outras possibilidades artísticas nas suas rotinas.